Olá, pessoal! Eu sou uma pessoa pontual, 18h05, exatamente, esperando o pessoal entrar. Boa noite a todos! Oi, gente! Vamos mais um bate-papo, canção sem grilo. Tem sido tão gostoso. E essa noite eu tô tão feliz! Que eu vou ver tantos amigos amados, conversar com eles, saber como eles estão, trocar não só papo, como artes, artistas potentíssimos, talentosíssimos, pessoas extraordinárias. Boa noite a todos! Bom, esse papo é pra interagir com vocês também. Eu tava assistindo os outros, às vezes eu fico tão envolvida com os convidados, com as músicas e acabo não falando muito com vocês. E aí, como vocês estão, gente? O mundo anda bem louco. Mas o que a gente pode fazer? Cuidar do nosso mundo de dentro e ir tentando fazer algo pelo mundo de fora. Oi, Brebre! Minha irmã Brenda, que tá lá na Suíça. Brindinha, tô num lugar frio pra caramba, que nem você. Dá aí! Que beleza! Quanta gente linda entrando. Boa noite a todos! Vou estar aqui hoje, encontrando amigos queridos, alguns de muitos e muitos anos. De muitas histórias. Esse papo aqui eu não combino muita coisa não, gente. Nem faço muito roteiro, nada disso. Primeiro, eu não sou uma apresentadora, né, meu bem? Eu sou a Soi Manoel, atriz e cantora. Vivendo essa loucura dessa nossa quarentena. Essa reestruturação, sobretudo, por todos os lados. Da nossa vida pessoal, profissional. E buscando estar próximo dos amigos, próximo de vocês. Tentando fazer com que a gente troque arte, conversa, energia, principalmente. E também aproveitando isso aqui, pra gente olhar pro que eu acho tão importante nesse momento, que é solidariedade. Então, vou começar a noite. Hoje nós temos duas instituições super importantes pra gente prestar atenção. A primeira é a IBCM, que é a Instituição Beneficente Conceição Macedo. Então, vou colocar aqui no comentário fixo. As doações, elas ficam mais claras na minha bio, tá, gente? E a melhor forma é vocês irem lá na bio, principalmente a IBCM, que eles têm uma conta. E aí é mais fácil, a gente fica mais claro pra vocês doarem. A IBCM é uma instituição que cuida de crianças de dois a cinco anos com HIV. É uma instituição super séria, super lindo o trabalho deles. Eles estão, inclusive, ajudando famílias, familiares, pessoas de rua. É um trabalho muito legal que o padre faz. Então, eu vou colocar aqui no meu comentário fixo. Vamos começar com a IBCM. E depois a gente tem uma outra instituição pra gente também ajudar. Vamos ver se eu consegui, gente. Esse negócio de comentário fixo é um problema pra mim. Mas eu fiz tanto teste que não é possível que eu não consiga agora, né, pessoal? Consegui. Deixa eu ver. O que mais tá por aqui? Muita gente legal. Será que os meus convidados já foram chegando? Oi, 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 oi. Bom, pra gente conversar e já trazendo as boas energias, o que eu sempre gosto de trocar aqui, esse espacinho nesse momento, vamos começar de música? Vou cantar uma canção dedicada pros meus amigos nessa noite. Pra isso eu vou chamar também um grande parceiro que fez parte do papo da semana passada, que foi maravilhoso, onde eu conversei com grandes amigos músicos sobre o meu primeiro disco, O Problema e a Velocidade. E eu também tenho o Tony Costa, que tá sempre aqui comigo com base de violão. Mas então eu vou conversar com ele aqui, com o meu parceiro, meu brother, meu amigaço, Cassim. E música pra vocês, pros meus convidados dessa noite. Bora, Cassiano! Baixou? Um, dois, três, um! Uh! Baby, eu tô voltando pra te encontrar Ter a oportunidade de dizer o que eu sinto com você Eu te amo, te adoro, que eu te quero, que você é o meu baby love Meu baby love, meu amor Todo dia de manhã Eu me lembro de você, amor Da sua cor De ver um filme em 3D De trançar o teu cabelo Te beijando com um megafor Megafor Tô voltando só pra dizer Baby Eu tô voltando pra ficar de vez Pra matar essa saudade Que esse tempo apertou no coração E te abraçar e te beijar e te contar Da falta que você me fez Poder pegar na sua mão Quanto tempo esperei Com vontade de te dizer o meu bem De me dizer o meu bem Eu faço tudo por você Sinto falta de janeiro Com teu cheiro E esse tempo bom E aquele som Tô voltando só pra você Baby Eu tô voltando pra te encontrar Ter a oportunidade de dizer O que eu sinto por você Que eu te amo, te adoro, que eu te quero Que você é o meu baby love Meu baby love Meu amor Meu baby love Meu amor Começou, gente Já deu uma aquecida Vou até tirar o casaco Tá um calor danado Tá um frio danado Aqui onde eu tô Ave Maria Achei que eu nem ia conseguir cantar De tão frio Mas eu começo a cantar Já sobe um calor Já é uma maravilha Do mundo todo Deixa eu ver se tem algum convidado Meu já aqui, gente Cadê ele? Cadê ele? Douglas Queria chamar a tu Cadê tu, Douglas Silva? Deixa eu ver se você tá por aqui Eu acho que você tá Então, senhoras e senhores Meu pero convidado dessa noite É meu amigo Meu brother Meu parceiraço Douglas Silva Só tô esperando ele entrar Cadê tu, Douglas? Glito! Amore! Meu amor Que saudade que eu tô de você, rapaz Que aí, cara? Como é que você tá? Como é que você tá, velho? Tudo bem, então Tô lá Suave, né? Tô na paz Com a família Olha quem tá aqui Oi Quem tá aí? Quem tá aí? Eu ia falar pro seu pai Você tem que botar a Maria Flor Pra falar comigo, cara Mas eu não sabia Se tava tudo certo aí Se você tava acordada E aí, minha florzinha Como é que você tá? Tô ótima E você? Tá ótima? Como não poderia estar Com essa cara linda? Olha só Eu tenho visto Os vídeos que você tá fazendo Com seu pai, hein? Tô quase desafiando a vocês Pra dançarem aqui nessa live, hein? Seu pai vai me matar Mas é muito maravilhoso Obrigada Você tá tendo aula? Oi, amor Tô, tô Aquele negócio de aula online? Todo dia? E tá dando certo? Tá Tá conseguindo? Tô Que bom E tem uma irmãzinha É irmãzinha, né, Douglas? Oi? É a irmãzinha que tá chegando Irmãzinha, morena, morena Minha moreninha Manu, tá estudando muito Falando inglês A escola dela é bilíngue, né? Então ela tá um craque no inglês Você não tem noção Né? Ah, vou falar Tá com vergonha agora Não, desculpa Essa garota Assim, amigo Fala, fala, amor O que você ia falar? Fala pra tia Manu Que tá morrendo de saudade de você Fala A gente tá aqui em cima A gente tá aqui na casa da minha avó Na verdade Hoje é aniversário do meu sobrinho De dois anos E aí nessa quarentena toda Essa quarentena toda Aí ficou nessa Pô, faz ou não faz o aniversário Aí pô, reuniu todo mundo aqui Na casa da minha avó A gente veio aqui pra dar um beijo A gente tava todo mundo isolado Então, pelo menos hoje Você tá quanto tempo? Quanto tempo, amigo? De quê? De quarentena Assim que você tá meio De quarentena Eu tô desde o início, Manu Eu tô casa, mercado Mercado e casa Entendeu? Totalmente, né? É, é Pois é Já escreveram aqui Já escreveram aqui na legenda Samanta e Daldói Forever Ai, que saudade Ah, tô vendo aqui Mário Lemos Mário Lemos O quanto que a gente se divertiu Nessa série Vamos falar pra esse povo Pô, foi muito boa, cara A série é uma delícia, né, cara? Marquinho tá aí, ó Manu, agora a gente é do mesmo escritório Lembrei agora Até pra falar Pois é O Montenegro tá aqui? O Montenegro Acabei de vir um comentário Beijos, meu amor Que saudade do nosso agente Amado, meu amigo querido Mas, Douglas Pra galera que tá aqui ouvindo Queria muito falar Nós vivemos Bom, Samanta teve duas temporadas E foram dois anos Que a gente passou Assim Na verdade quase três, né? Porque teve um espaço Quase três, né? Eu produzi Dois anos Onde vivemos intensamente Um trabalho delicioso Do nosso amado Felipe Braga Que eu não sei se vai estar aqui hoje Ele tá num sítio Não sei se ele tem wi-fi legal lá Mas, assim Como foi bom Trabalhar com você, Douglas Silva Muito, muito bom Então deixa eu aproveitar aqui A live Pra dizer que você é um ator foda Você é um cara demais Você que é uma entrega foda Você, nossa Você é muito generosa No seu trabalho Que oportunidade foda Que a gente teve De trabalhar junto A gente se conhecer Da qual eu acompanhava O seu trabalho Desde o início Você cantando E como atriz Aí dali eu pude perceber Nesse trabalho O quão você é generosa Você em cena é foda Você sabe disso, né, cara? Não é toque a gente Isso aqui Isso aqui é pra rasgar a seda mesmo Então, peraí Deixa eu rasgar a seda A gente rasgar a seda Pra quem merece, né? A gente A gente Gente, vocês estão ouvindo Algumas pessoas Acho que devem ter assistido Samanta na Netflix Quem não viu, assiste Mas, assim Era uma série de comédia E comédia Não é uma coisa fácil, né? Principalmente Na contracena E eu tive com Douglas Com essa figura Que eu tô matando saudade hoje Um encontro, assim De química Nós fazíamos um casal E ainda tínhamos que ter Essa interação De ritmo, né, amigo? E como era divertido Um monte de saudade, Douglas Foda, fora, fora, fora Cara, que fase boa Que a gente passou, né? Cara, sem falar em São Paulo, né? Que é uma cidade Que é gostosa demais, né? E fora isso, gente Olha, aqui o meu bate-papo Canção sem grilo É pra falar de bastidor É pra falar só de trabalho Mas deve falar pouco de trabalho É pra falar de relação Ah, a gente se divertia A gente saia A gente tocava violão Muito Cara, e quantos amigos A gente fez, né? Pessoas queridas Através do trabalho, né? A gente conheceu Uma galera boa Tipo, a galera também E eu sempre falei isso Lá pra equipe Que, cara, é muito difícil Não é difícil É raro Você trabalhar Fazer um projeto Em que a equipe inteira Tá? Em todos os setores Tivesse linkado mesmo De amor De coração Total Com o projeto E, pô, Samanta Foi, cara É uma coisa que também Marca muito a minha vida E é muito doido Porque a gente falava Sobre um personagem Que é a Samanta Que é uma ex Atriz mirim, né? Que começou muito jovem E eu comecei jovem Mas não com a sua fama Mirim, né amor? Porque você começou Criando Quantos anos você tinha, Douglas? No Cidade de Deus? Olha, eu tinha Nove pra dez anos Nove pra dez anos Você tinha nove? A Maria tá com quanto? A Maria tá com oito A ideia dela Eu também quero dizer uma coisa Eu não lembro de pôr em algum comercial Ou em alguma novela mesmo Eu te vi Sério? Você me viu? Eu não lembro E você gostou? Gostei E você achou bacana? Aham Ó, você me aloja A Maria Eu já vou dormir bem essa noite Porque seu pai me conta O quanto que você Você é exigente Não é tudo que você gosta, não Tô ligada Linda Linda Daqui a pouco você volta Aí fala Ô Douglas E fala um pouco disso Só porque eu acho interessante O pessoal saber Que essa coisa de você começar Criança Eu me lembro que a gente conversou Muito sobre isso Sobre Principalmente no cinema Né cara Num filme que teve tanta repercussão Mundial Inclusive Mundial Eu tava falando Nesse dia eu fiz uma live Com o Marcelo Que é da Raposa Filmes Na verdade O Lamartine Ferreira Não sei se você conhece Acho que você conhece Que é um produto Ele assiste em direção E coisa e tal E eu comecei trabalhando com ele Né E a gente conversando A gente começou a lembrar Das coisas que a gente viveu Né E aí eu tive a real noção Falei Caraca Eu comecei bem novo E o que eu vivi Né Através desse filme Foi engraçado Foi engraçado Bom E muito marcante Eu falei Lam Você tem noção Você tem noção Que com a cidade de Deus Eu fui parar na China Que é uma coisa Que eu nunca imaginava Na vida E foi um trabalho Cara Um trabalho louco Porque A gente fazendo o trabalho A gente não esperava A repercussão que iria ter Então Imagino E eu tipo Nunca pensei em ser ator Na verdade Eu fazia teatro Teatro Você lembra? Lembra? Aí 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 eu fazia teatro Na escola Mas era um teatro Tipo Ah Pra Tipo Extracurricular Sabe Trabalhar Terminou as aulas No segundo turno A gente fazia teatro Pra descontrair Não era nada profissional E aquilo tomou conta Da minha vida Eu gostei E vi que eu tinha Eu tinha a vocação Pra aquilo E uma família Toda de militar E ninguém entendeu Como assim? Primeiro artista da família Sabe? Foi Tipo Foi a luva Encontrando com a mão Sabe? Tipo Talento e luz Né amigo? Talento e luz Às vezes você Às vezes você começa Com uma história Dessa criança Até num trabalho De muito sucesso E não continua Né? Ou alguma coisa Te impede Sim E você sempre me disse Do seu desejo Do quanto que você Corriu atrás De todas as dificuldades Que você enfrentou E você falou Não, eu quero Isso E aí, meu amor? E a novela? Me fala da novela Como é que tá? Parou agora, né? Cara, parou tudo, né? Cara, eu fiquei até assustado Porque quem me deu a notícia Da quarentena Da pandemia em si Foi a própria Globo, né? A TV Globo A produção E aí eu tive a real noção Que a parada é séria Isso foi no dia 13 Acho que a gente parou Dia 13 ou 12 De março E aí Pode chegar, Felipe E aí Mandaram a notícia Que a gente não iria gravar Falar Douglas As gravações Dessa semana Fui canceladas A gente vai ver Quando que a gente vai voltar E aí no dia seguinte Da notícia Falou Não, Douglas Paramos totalmente A gente não sabe Quando a gente vai voltar Eu tomei esse choque Porque, pô A Globo é uma empresa Muito séria E parar assim Eu falei Então Uma atitude Que eu achei muito importante E responsável, né? Porque o que a gente está vivendo É uma coisa muito grave Total Muito séria, realmente Estamos vendo aí Na gravidade que está pelo mundo Então uma empresa desse forte Precisa tomar esse tipo de atitude Mas a gente Às vezes eu me pego Tipo Cara, o que a gente está vivendo? Parece filme, né? De ficção Científica E tu fala Como assim, né, cara? Como é que assim O mundo está parando? Aí você anda na rua Parece o Black Mirror, sabe? Geral de máscara E tu fala Cara, eu estou vivendo No meio disso Não conheço nenhuma história Eu sou novo, né? Nome zoe E aí Eu nunca vi nada igual, sabe? Só em filme Então Cara, é assustador, né? E a gente não tem previsão de volta Não sabe quando que isso vai acabar E como isso vai acabar E como a gente vai reagir No término disso Como a gente vai voltar A viver, né, cara? Depois dessa loucura toda É, eu acho que tem algo Que pelo menos pra mim, sabe? Amigo, está sendo muito importante Porque também Todos os projetos que eu tinha Pararam, musicais E como atriz Mas, assim Um tempo de muita reflexão, né? A gente olhar Pra tudo que está acontecendo Na sociedade como um todo Pro que já acontecia E a gente expandir O nosso pensamento De uma forma mais profunda Mais solidária Mais profunda, eu acho Que é a palavra, né? Menos profissiado É, a gente para e pensa Caraca, como a gente é frágil Como a gente é insignificante, né? Perante esse universo Sabe? Que doideira, cara Muito, muito, muito louco E eu não sei isso, né? Sim E você com o bebê Pra chegar Me conta isso, cara É isso que eu ia falar Tem um bebê chegando O que é uma coisa maravilhosa, né? Sim, é mágica Graças a Deus Estava falando isso Nossa, o ser humano também Gerar uma pessoa Gerar outro ser, né? Um ser gerando outro ser Uma dádiva de Deus Só que também é uma loucura Dentro dessa pandemia, né? A Carolina A gravidez da Carolina Passou assim muito rápido, né? Porque a gente está em casa E a gente não tem A real noção Tipo, ah, caraca A Carol está entrando No oitavo mês de gravidez E parece que a gente descobriu ontem Porque a gente não conseguiu Viver a gravidez O sentido que eu digo é Aproveitar, na verdade E sair Tirar fotos Registrar Então os registros Tudo dentro de casa, sabe? Geralmente as grávidas Querem fazer um ensaio Fotográfico Querem fazer isso E não dá pra fazer O cara até estava falando comigo Dois, como é que a gente vai fazer Um chá Que é uma tradição, né? Um chá de bebê Uma tradição nossa É Falei, amor A gente não vai fazer Faz depois Não sei o que vai fazer Não sei o que a gente vai fazer Pois é A gente está ressignificando as coisas, né? A nossa forma de viver Está mudando completamente Eu acho que a gente se deixar aberto pra isso De repente não vai ter o chá de bebê Vai ter o chá de boas-vindas Chá de boas-vindas É É isso aí A gente está se adaptando ao meio Quando ela chegar É Quando ela chegar E assim, sabe, amigo Que eu vejo Fala pra Carol Que eu mandei um beijo pra ela Que eu estou, assim Ansiosa pra Morena também Tá, te envio foto Pra chegada da Morena Ela vem pra agosto, né? Ela vem pra agosto Acho que final de julho Ou primeira semana de agosto Vem uma Leonina aí, meu amigo? Oi, meu Deus do céu Que beleza Será? Maravilhoso O Leonino são excelentes filhos Pra você vai ser maravilhoso Pra ela também Poxa, Douglas Eu acho que Vamos lá, né? Vou te falar Uma das coisas que me fez Eu te confesso que no início da quarentena Eu estava muito introspectiva Eu já falei isso aqui em outros papos Estava vendo as lives das pessoas Dos artistas que eu admiro Mas não estava muito nessa de fazer Estava mais de assistir De pensar De refletir Chegou uma hora que me deu vontade De principalmente atuar de alguma forma Pra trocar com as pessoas Não só com os amigos que eu tenho convidado Músicos, atores Pessoas Mas como pessoas que eu amo Sabe? Porque eu acho que o que o mundo está precisando agora Mais do que tudo é de amor É da gente sentir carinho, amor, amizade, sabe? Ter esse coração quentinho Quando a gente... Demonstra fé Ô, Manu Eu te conheço a fundo E você também me conhece Só que a gente passou a valorizar mais ainda, né? Os nossos amigos Os nossos familiares, né? Porque Dentro dessa loucura, né? A gente está valorizando cada momentinho Sabe? Eu perdi a minha voz de sangue Tem três semanas E não foi por causa da... Ah, meu amor Sinto muito Eu não sabia Nada, de boa É, não, de boa Mas não foi por causa da... Graças a Deus não foi por causa do Covid Mas ela já tinha idade, né? E aí ela teve um problema Na região do estômago e coisa e tal Eu perdi a minha voz E aí no grupo da família, né? Eu falei Só que Antes da pandemia Se eu não me engano Foi em fevereiro Eu fui Lá na minha avó Fazer uma reunião Com todos os netos A gente tirou uma foto linda Foi um dia tão maravilhoso E aquilo ficou na memória, né? Falei, cara Foi Parecia que era uma despedida, sabe? E aí eu falei Cara Como a gente tem que valorizar Cada momento, né, cara? Dá importância Você sabe o que é isso, meu irmão? É intuição A gente tem esse negócio Eu acho que esse tempo Tá sendo bom também Pra gente despertar Os nossos poderes sensoriais, sabe? As coisas mais do sentimento Não só O que a gente fica Matematicamente Pensando no dia a dia, sabe? Essas nossas ondas telepáticas Você fez essa festa Pra sua avózinha Sem saber que seria Um momento de partida Mas, meu irmãozinho Eu não quero tomar muito Do seu tempo Na sua festa familiar Eu queria te ver Queria que as pessoas Te ouvissem um pouco Salvessem Do nosso amor Eu amo você Tô com muita saudade Espero que em breve A gente possa se encontrar A internet tá um pouquinho lenta, né? Mas eu consigo te ver Só repete o final Porque eu acho que você falou Alguma coisa bonita Que a internet travou Olha Você tá aí com sua internet Meio lenta agora Mas você tá me devendo Uma música, tá? Porque Douglas canta, galera Porque ele tá na casa Da avó, eu acho Da tia Mas você tá me devendo Você tá me devendo uma música Porque você canta pra caramba Não me venha com essa, Douglas Silva Da próxima vez Você vai botar esse vozeirão pra fora Vou deixar aqui A culpa da internet, tá? Amei Outro dia Você não me escapa Outro dia Ele saiu, gente A internet tava um pouquinho lenta Quer dizer, só no final A gente conseguiu bater um papo super gostoso Esse garoto É uma figura Eu tive a honra A sorte imensa De trabalhar com ele Nessa série da Netflix Samanta Pra quem não assistiu Aproveita Vai lá Tá lá no streaming Samanta e Dodói Um casal que pra mim Nossa senhora Foi tão bacana Foi tão importante Dividir isso com o Douglas E tudo que a gente viveu juntos Nessa fase de filmagem É um grandissíssimo ator Extremamente profissional Responsável Não é moleza Protagonizar uma série de streaming Assim, a gente trabalhava dessa Galera A gente trabalhava muito Tem esse negócio Que as pessoas acham Que artista não trabalha Muitos coraçõezinhos pra você Meu lindo A gente trabalha, minha gente Mas a gente trabalha muito E vou te dizer Mesmo com esse negócio de quarentena A gente continua trabalhando a beça Porque o compromisso Que a gente tem com a arte É muito grande Com a troca Inclusive nos momentos do caos Eu acho que a arte Continua sendo Uma grande salvadora Deixa eu falar um pouquinho com vocês Oi, pessoal Oi, gente Eu queria chamar Bom, eu hoje Tenho cinco convidados O Douglas foi o meu primeiro Eu ia chamar o Jai Só que o Jai Teve um problema no celular dele Jai, você tá aí taclando Realmente eu não vou conseguir te chamar, né? Eu não vou conseguir te chamar De vídeo, né, amor? Se eu não conseguir Tudo bem Mas você Gente, Jai Bispo É um dos grandes bailarinos De Salvador Coreógrafo Meu amigo Desde que eu tenho Quantos anos eu tinha, Jai? Quando a gente se conheceu Acho que uns 14 anos Na companhia de dança Interarte Dança e teatro Onde nos conhecemos Trabalhamos muito Jai, hoje dança Com as grandes estrelas Do Brasil Minha amada Ivete Sangalo Daniela Mercury Também está no balé Do Teatro Castro Alves É um bailarino esplêndido Uma pessoa maravilhosa Que pena que ele teve Esse problema no telefone dele Então a gente não vai conseguir Conversar hoje Mas ele tá aqui Teclando com a gente, né, Jainho? Então Manda mensagens Fala coisas A gente participa de outro jeito Porque ele ia dançar, gente Ele ia fazer um solo Aqui pra gente Vocês imaginam a minha frustração Mas tudo bem Acontece A gente hoje tá À mercê da tecnologia Pra gente conseguir trocar, né? Então enquanto eu não chamo Minha segunda convidada Eu vou cantar uma música Inclusive pra ela Vamos embora Bora, Tunico Oba! Ai, mas que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Esse mundo é cheio de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Ai, se tem saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe esse mundo no lugar E veja como sofre um homem infeliz Teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz Veja que situação Veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz E eu quero saber se minha irmã Que eu amo tanto Minha amiga amada Grande cantora Grande bailarina Professora Arquiteta de interior Porque Claudinha não é moleza não, amor Claudinha não é moleza Cláudia Gomes é minha próxima convidada Espero que ela esteja por aí Eu chamei Acho que tá, né, Cal? Por favor, venha Claudinha é outra amiga Que eu tenho há muitos anos Ela vem toda de branco Toda mulher Que coisa linda Que é meu amor Chegamos, nega Chegamos Calma Eu não sei por que eu faço esses negócios Acho que é só pra eu chorar mesmo Porque eu não aguento ver vocês, cara Meu coração Eu tenho um negócio Tenho tido umas tacardias Assim, meu Deus Não sei se é a idade Se é o tempo Mas agora tá assim mesmo, né? E esse tempo incrível Que a gente tá passando Meu coração explode Que saudade Como você tá, meu bem? Tô bem Diante de todo o processo Que tá acontecendo Eu ainda acredito Eu ainda acredito Que eu tô conseguindo Me sair muito bem Né? Sei que o fato de Morar em uma casa Isso facilita bastante Porque há muitos anos Minha mãe me ensinou A cuidar de jardim A plantar Então eu tô com a linha Do limões Eu tô tirando Coco Do coqueiro Então assim Essas coisinhas Cridando as minhas plantinhas Isso aí É incrível Como isso trabalha muito Dentro da gente É de dentro Pra fora E eu sei que esse contato Com a natureza Tá fazendo grande diferença Agora Com certeza Ai, que bom, Calma Você sempre foi uma pessoa Mais caseira do que eu Né, meu bem Sempre, né Pois é, né, gata Eu já tava imaginando Eu falei Meu Deus do céu É linha Nessa louco Como é que fica Uma pessoa com essa Criatividade monster Que tá em todos os lugares Ao mesmo tempo Que as pessoas não acreditam Como você pode estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Às vezes você me liga Calma, eu tô aqui em Salvador Tá, daqui a pouco Eu já vejo no Instagram O que que ela tá fazendo De São Paulo O quê? Estados Unidos Não dá pra entender O Calma Mas sabe que eu acho Que assim Acho que a gente tá Tá se conhecendo muito Nesse tempo, né É um tempo de muito Autoconhecimento também E eu tô descobrindo Que mesmo com essa agitação Toda da minha vida Que você bem sabe A gente troca tanto Que o quanto que O ser humano é adaptável, né O quanto que a gente vai Descobrindo novas formas, né Novas Vai se preenchendo Com silêncio também Como é bom se preencher Com silêncio, né, irmã? Na verdade, eu acho Que o autoconhecimento É algo que as pessoas Deveriam estar trabalhando agora Minha mãe Ela tá morando Há muitos anos Em Arendep, né Então é tipo Uma vila de pescador e tal E ela ficou muito tensa Muito angustiada Logo no início Quando começou Toda essa loucura E aí Porque ela gosta também De plantar Ela gosta de ir pra rua De estar fazendo as coisas dela E ela se viu presa E ela falava Não, mas isso tem que ter No início Ela ficava Mas tem que ter um sentido Tem que ter um sentido Então até hoje Ela tá nessa busca Desse sentido E é o que ela fala O tempo inteiro, né Ela só fica Ela só diz Agora ela tá meio Naquela de tipo Poxa, mas por que tanta gente Tem que sofrer junto com isso, né O porquê O que é isso? O que que tá acontecendo Com o mundo? Né As pessoas estão colocando O que há de melhor E o que há de pior Nesse momento, né As pessoas estão conseguindo Dar uma volta De 360 Gente, é mundial, né Então E o que que você faz, amiga? Porque tem uma coisa Que eu sempre admirei em você Gente, eu preciso confessar Um negócio pra vocês Eu conheço Claudinha Antes de Jai, né Eu falei que Jai Eu tinha uns 14 Claudinha Eu tinha uns 12 Ou 12, é Todo mundo vai fazer Conta agora Não, idade não, amiga Deixa que eu Mas Se tem uma coisa Que pra mim É muito Marcada Na minha memória E no início Da minha amizade Que eu queria ser Claudinha Galera A real é essa Cláudia era A mais bonita do grupo A que dançava melhor A que dançava melhor A que sempre dançou Incrivelmente Com essas pernas Incríveis E eu ficava assim Gente Eu queria ser Claudinha E não só pela beleza E pelo talento Porque Claudinha Você sabe Aqui, meu amor Aqui é papo de amigo Aqui a gente libera É, né Tem que rasgar a feda, amiga Tinha uma parada Que Claudinha Sempre foi uma pessoa Muito Eu sou mais Assim Como ela fala Passarinho verde Mais palhafatosa Claudinha Sempre foi uma pessoa Centrada De passos Mais Centrados Então eu fico pensando Como nesse momento Minha irmã Como tá você Assim Lidando com isso tudo Eu digo assim Do seu jeito Da sua forma Com seus dois filhos lindos Na sua casa Com essas notícias de fora E as notícias de dentro Porque a gente também Tá recebendo muita notícia De dentro, né Como você lida com isso? Então As notícias de fora As coisas que estão acontecendo Lá fora Eu filtro bastante Porque começou a me machucar Muito Muita coisa Que vinha chegando E muitas Muitas notícias Fakes Que isso também é terrível Porque isso Desestrutura você Né Enfim Mas Com o que tava fora Hoje eu consigo lidar Melhor Com as coisas Que vão chegando pra mim Hoje Internet Eu não fico o tempo inteiro Redes sociais Eu gosto bastante Mas tem aquele horário Específico Né Eu costumo Dividir esse tempo Mais Com o celular Pegar celular o tempo inteiro Pra teclar Não é Muito a minha cara Então Minha sorte Também é essa Apesar de que Eu sei que a gente Tá começando A utilizar cada vez mais É um recurso Que a gente tem Inclusive No caso Você sabe Eu trabalho Pra educação Eu sou profissional De educação física E dou aula Numa escola pública Em Laura de Freitas Os meninos Estão me assistindo Galera Já sei Já sei A galera Tá aqui Todo mundo Aparecendo Dando um monte De beijo Maravilha Tudo lindo Então Então assim Como eu tô Muito próxima Deles Aí eu consigo Porque a gente Tem um grupo Tentando essa coisa Educação Tentando passar Alguma coisa Pra eles Né Então eu vejo Um outro lado Lá de fora Quando eu tô com eles Né Então eu percebo O dia a dia deles Também Como é que tá sendo Que não tá Não tá Simples Não tá fácil Né São as pessoas Mais próximas Além da minha família São os meus alunos Que a dona Mandar um zap Pra perguntar Sobre as coisas Pra poder Até pedir Um Assim Um alento Pro coração Né Eles estão meio Desesperados Né Eu vejo Meu filho Luca Luca tá com 16 anos Né Então Luca É uma idade Essa fase dos meninos Que eu dou aula Com ensino médio Que eles estão também Meio que sem entender Muito o que tá acontecendo Porque tudo pra Agora eu digo pra eles Pra mim também É muito novo Né Pra mim tudo isso É muito novo A gente tá tentando Entender Gente Eu queria só Contar pra vocês Acho que algumas pessoas Que estão aqui sabem Outras não sabem Mas além do Interarte Que nem tá botando Marcelo Flores aqui Bora Interarte Minha porra Além do Bora Interarte Minha porra Quando eu fui Pra Banda Eva Com os meus 21 anos Eu levei Alguns amigos Pra mim era muito Importante estar Ao lado De artistas Primeiro que eu Admirava muito E que eu sabia Que ia acrescentar No trabalho Ia potencializar O trabalho E também amigos Imensos Pessoas que estariam Comigo Seria tipo Intini E Claudinha Estava comigo E Rodrigo Selman Que a gente não pode Estar aqui juntas Inclusive junto com o Jai Que tá aí no bate-papo Lembrar do nosso irmão Que hoje mora No plano espiritual Mas acompanha a gente Em todos os momentos Né, Cal? Eu tenho certeza Que ele tá aqui agora Tá aqui agora Tá aqui Eu sinto a presença dele Em vários momentos Durante essa loucura Toda que a gente Tá vivendo E nós vivemos Quatro anos, né, Cláudia? Porque a gente trabalhou Na banda Eva Antes de estrear, né? A gente ficou quase De pé A gente ficou muito tempo Ensaiando Antes de estrear E foram Quatro anos Intensos Onde nós Tocamos muito Artisticamente Pessoalmente E éramos O trio Parada Dura Eu, Claudinho e Rodrigo Não é não, meu amor? Ah, ela é uma delícia, né? Os meninos Você sabe que Quando eu postei no Insta Falei Gente, vai ter live e tal Guerrinha que já tá aí Ele tá colado Então a galera começou Slow Quer dizer A galera da banda Todo mundo Naquele speed, né? Márcio Falei Gente, que bom Como é bom relembrar Essas coisas A gente Amizade Eu acho que é a base De qualquer relacionamento Assim Você começa pela amizade É a admiração Pelo outro E isso que faz É exatamente É o dia a dia É o contato É você tá próximo Se permitir Conhecer o outro E deixar o outro Conhecer você E foi isso que a gente fez Durante todo esse tempo A gente se divertiu muito Porque a gente Trabalhava com amor Sempre, na verdade A gente vem do Interarte Com essa Né? Ginha que deve tá vendo A gente agora também Né? Ela plantou com Nanda Essa sementinha Do tipo assim Vamos fazer com vontade Vamos fazer com coração É arte Amor E você sabe Que eu prometi pro pessoal Eu só preciso de um tempo Até porque eu também Não tô no meu apartamento Tô numa casa Aqui por um tempo Vivendo a quarentena Mas em breve Eu vou fazer uma live De carnaval, né? E vai rolar Banda Eva Bessa Vai rolar tudo aquilo Exato Inclusive Eu tô pensando em músicas Porque na verdade, gente Eu comecei no carnaval Digo trio elétrico E vivência de carnaval No Interarte A gente já tinha Essa vivência, né, Cal? A gente já fazia shows De carnavalescos A gente levava o carnaval Pra fora do Brasil A gente, né? Fazia que vinha Mas a ideia Era Bahia Tursa Levar o Brasil Pro mundo afora O que era o carnaval da Bahia Viajamos pra vários países A gente tocava Em um monte de canto Então, assim Essa live carnaval Pra mim Vai ser uma lembrança De tudo isso Aí eu quero sua ajuda Pra você Com a sua memória E o melhor caminho Tô colada, gata Aqui, ó Vocal Amor, olha só Eu quero que você cante Canta pra mim Canta pra gente Canto Canto E vou Olha Eu vou cantar uma música Que eu gosto muito Que é de um compositor Que ele sofreu Na verdade Ele sofreu racismo E por conta disso Ele fez essa música Ele compôs essa música Ela Na verdade É uma música Que tem quase 30 anos Já E é tão atual E foi Tipo Uma cantora Lindíssima Maravilhosa Que eu curto pra caramba Também Que fez sucesso Com essa música Vocês vão saber qual é Mas aí eu vou convidar Um artista maravilhoso Um músico incrível Baixista Dan Rebouças Pra me acompanhar Meu companheiro de quarentena Raul Mas para Dan Rebouças Vem vagabundo Oi querido Bem vindo Que bom Nossa Ele vai me acompanhando Bora É nós Para Dan Os meus olhos coloridos Me fazem refletir E eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Teu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você tem Sangue crioulo Vem cabelo duro Vem cabelo duro Zarará crioulo Zarará crioulo Zarará crioulo Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri até do meu sorriso Mas a verdade é que você tem Mas a verdade é que você Ela Todo mundo tem Sangue crioulo Tem Tem cabelo duro Tem cabelo duro Zarará crioulo Yeah Yeah Sa-da-da-da-dad crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Uhul! Mão, acabei dando e já tá aqui arrasou! Marmana! Tá babando, né? Que saudade que eu tava de ouvir cantar, velho! Ô, Claudinha! Grava esse disco, velho! Você tá maluca? Eu queria fazer capela, capela, né? Eu falei, poxa, aí Dan, vambora, Dan! Dan é baixista! Ele falou, poxa, mas no violão não dá essas coisas todas! Eu falei, gente! Pô, Cal, que maravilha! Deixa eu ouvir cantar! Que saudade que eu tô, minha irmã! Que saudade! Não é, minha irmã? Então... Muito obrigada por estar aqui comigo nessa noite! Por estar aqui, pra quem tá aqui, pra quem tá no domingo ouvindo a gente, te vendo essa beleza! Dan, obrigada, Dan! Vendo essa beleza! Sua voz! Obrigada, querida! Arrasado! Eu vou dar isso! Obrigada, querida! Sua beleza! Sua lucidez! Eu te amo demais, minha irmã! Eu também te amo, nega! Muito, muito! Tão juntos! Aração aqui, Ave Maria! Quando você convidou, eu falei... É! Vou estar com a nega! Vou estar com a nega! Vai ter mais! Uma hora dessa eu vou te chamar de novo! Vamos fazer na live de carnaval! Vou te chamar de novo aí! E você pensa numa coisa da nova época! Agora acabou! Agora eu vou te chamar de novo! Te amo, Cal! Obrigada! Demais, cara! Eu não ia beber... Eu não ia beber, mas agora eu vou ter que tomar um vinho! Vamos! Também vou brindar com água, mas vou brindar! Beijo, minha amiga! Te amo! Beijo, meu amor! Te amo! Ui, gente! O que é isso? Jesus! Caldia! Meu Deus! Que maravilha! E aí, pessoal? Estão ouvindo bem? Como é que tá aí? Às vezes a internet fica um pouquinho lenta, mas... Não importa! A energia é muito mais rápida do que qualquer coisa! Já morrei toda aqui! Todo domingo eu choro, né, gente? Porque ficar vendo os meus amigos e... Ainda mais essa galera que eu escolhi nessa noite, que são pessoas que eu não vejo há um tempo E estão lá em Salvador, alguns Queria lembrar a vocês que nós estamos com duas instituições, ajudando duas instituições nessa noite A primeira que eu coloquei no comentário fixo foi a IBCM Que é uma creche, gente, que cuida de crianças de 2 a 5 anos com HIV Além de familiares necessitados E tá tudo na minha bio Tá aí no comentário fixo a IBCM E vai ser muito legal se você puder doar O que você puder Porque é tão bacana a gente aproveitar esse momento Onde a gente troca arte Onde a gente fala de coisas interessantes Onde a gente faz companhia uns pros outros Nessa quarentena E também a gente fala de solidariedade Bom, aí eu vou chamar um amigo meu Mas antes de chamá-lo Eu queria cantar uma música Pra ele Vou chamar meu amigo Tony Costa aqui pra me acompanhar E essa é uma música De um outro grande amigo nosso E a gente já fez algumas barras juntos E tá lá no mundo espiritual É uma música do Melô Deixa eu ligar aqui Vou ter que voltar Tem um chabuzinho aqui na caixa Cor do sol Vai renovar, brilhar de novo O teu sorriso E libertar Na areia preta e do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Um beijo meu Vem com melado, decorado Cor de rosa Sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super-homem Super-fosca Super-carioca Super-eu Super-eu Deixa tudo em forma É melhor não ser Não tem mais perigo Digo já nem sei Ela está comigo O sol, o sol, o sol, não sei O sol Não adivinha, baby É magrelinha O sol Não adivinha, baby É magrelinha No coração No coração No coração No coração do Brasil E assim, com o coração Do Brasil Com o meu coração Arreganhado Eu quero chamar agora aqui Pra bater um papo com a gente Pra conversar Pra matar a saudade Meu irmão Esse artista Tão potente Talentoso Inecessário Nesse nosso país Luiz Miranda Cadê você, Lu? Cadê você, meu bem? Oi Oi, meu amor Olá Nossa, como você está bonito Eu escolhi esse cenário De mata De Oxóssi Ok, arô, pai Ok, arô Porque Hoje Hoje, como sempre Dias de luta Dia de afirmação Domingo Primeiro dia da semana Eu acho Tão plausível A gente pensar Nessa relação Do homem A natureza Como possibilidade De ajudar a gente A ir pra batalha A ir pra luta Axé, irmão Axé E eu fico tão feliz De você poder Estar aí na nossa terra Em Salvador Na sua casa Com o seu pé No chão No seu terreiro No meu terreiro Com suas plantas Ao seu redor Então, Lu Deixa eu aproveitar Você sabe Você me conhece Nós somos irmãos Além de eu ser Fã De Luiz Miranda E fã Antes de sermos irmãos E sermos amigos Porque Luiz A gente brinca sempre com isso Inclusive meus irmãos Atores baianos Que acho que estão por aqui Marcelo Aleté A gente brinca muito Que tinham ícones É! Esse bando Tinha ícones Assim na Bahia Que a gente se inspirava Que a gente queria ser um dia E um deles E o grande estrela Disso tudo É o nosso querido Luiz Miranda Que era Luiz Maravilha, né Maravilha! E como era maravilhoso Pra gente O cara que saiu de Salvador Foi pra São Paulo Foi fazer sua arte Lá no Sul Lá em São Paulo Fala um pouquinho Pro pessoal que tá ouvindo a gente Dessa coisa de ter saído de Salvador Ter ido fazer teatro em São Paulo Cara Tem um determinado momento Na vida de qualquer artista Que ele entra numa encruzilhada Primeiro é a decisão do fazer A gente entende hoje Falando toda essa coisa Do movimento negro Do racismo Do preconceito Pra um jovem negro Já em momentos difíceis Decidir ser artista Fazer teatro Já é uma batalha individual Muito grande Então essa ideia Foi uma ideia Que quando surgiu na minha cabeça A minha mãe Que é uma mulher Você conhece muito Uma mulher Uma mulher Muito espetacular Porque é uma mulher Que sempre Sacou e antenou muito Para os desejos Para os anseios Dos filhos Mas com um objetivo Sempre muito Forte Que eles sejam felizes E que eles sejam realizados Naquilo que ele faz Comecei a fazer teatro Com 14 anos de idade Lá no Teatro do Sesc No Pelourinho Isso numa época Que basicamente O teatro baiano Estava muito forte Muito efervescente A gente tinha o Sumelo A gente tinha a Companhia Baiana A Companhia de Baiana De Patifaria Nem tinha começado ainda Nem Bando do Teatro Foi um pouco depois Já Bem depois Falando de uma coisa Mais anterior E o teatro começava A efervescer na Bahia Muito grande Gente vindo para cá Dirigindo a escola de teatro Era um momento muito propício E eu entro nesse momento Do teatro Com uma diretora Chamada Sônia Brito E aí fazendo teatro Lá com ela Comecei a despertar Uma coisa dentro de mim De que esse era o meu lugar Esse era o lugar Que eu gostaria de estar O lugar que eu gostaria de ficar E aí Salvador Começa a ficar difícil Por conta de uma possibilidade Que a gente tem Às vezes dentro da carreira Que te limita Se você também Não dar o passo seguinte E aí eu resolvo Ia fazer 18 anos Resolvo ir para o Rio de Janeiro Tentar a vida Como todo mundo Mas o Rio de Janeiro Não foi muito simpático Aí acabo indo para São Paulo Em São Paulo Como todo mundo fala Chego lá Sem ter no cu Que o mosquito Faça um lanche Encontro no meio Olha que coisa louca Encontro no meio do metrô Dois amigos meus Que estavam lá também Tentando a vida Dando aula de lambada E aí durante seis meses Eu viro professor de lambada Em seis meses Eu começo a fazer Oficinas de teatro Conheço Graziella Moreto Preço vestibular para a USP Entro na USP Em seis meses Eu reinventei minha vida E aí eu acho que é um pouco Esse Luiz Miranda Que as pessoas conhecem O Luiz Miranda Quando chega em São Paulo Que além da escola Encontra um cenário Muito propenso Para quem quer fazer Para quem quer Respirar teatro Foi o momento Que eu encontro lá em São Paulo Isso eu estou falando No início dos anos 90 Sim Essa semana Inclusive eu tive Dias difíceis Porque perdi Um grande parceiro Que foi o diretor da escola Na época que eu entrei Diretor Meu professor Meu amigo Que me deu a primeira oportunidade Depois que eu saí da escola No teatro profissional Fazendo Angels in America Peça inclusive Que eu fui indicado a prêmio Etc e tal Partiu essa semana E a gente tem visto De uma maneira ou de outra As pessoas indo embora A história A história do teatro Se perdendo Morrer não morre Ela se perde Mas a gente reencontra A gente religa A gente faz com que ela exista de novo E a gente viver isso Conhecer isso Falar dessa história É fazer com que as pessoas Também entendam Quanto é E como é possível Você quando tem sonhos Romper essa barreira E conseguir transformar ele Em realidade Eu falo disso Porque naquele momento Que eu saí daqui Eu também era Um garoto Em busca de sonhos Foram momentos difíceis Que eu contei muito Com a minha mãe Com os meus amigos Com a minha família Mas foram momentos também Que me deram a possibilidade De hoje poder discutir O que eu faço Porque não tem coisa melhor Da profissão que você escolhe E você poder discutir sobre ela Com propriedade Com assunto Você saber falar Sobre o que você faz E através do que você faz Você argumentar Todos os outros Campos em quais Você tem que atuar Como cidadão Como pessoa Acho importantíssimo O que eu sempre admirei em você, Lu E admirava antes Da gente ser amigo Que a gente é irmão Já há bastante tempo Mas eu me lembro De quando nos encontramos Nós nos encontramos Gente, no cinema Num filme que fizemos Do irmão Pena Já tem quanto tempo isso, Lu? Já tem? Dez anos Doze anos Pra base de dez anos, né, amor? Praioso, sei lá E antes, como eu já falei aqui Luiz, era um marco na Bahia Por ser uma torra Assim, como ele acabou de falar Fazedor, inquieto, estudioso E é exatamente nesse ponto Que eu queria chegar Porque pra mim Me interessa muito Te convidar aqui Pra esse espaço Pra falar da minha admiração Por você E pra dizer De inspiração Porque tem um negócio Que a gente vê o talento, né? A gente vê a pessoa acontecer, né? A gente vê uma pessoa Que a gente admira Aí a gente acha assim Nossa, como ele é bacana Como ele consegue Mas muitas vezes As pessoas não vão no fundo Acho que nós estamos vivendo Um momento Que a gente está indo Mais no fundo, né? A gente está saindo Da superficialidade A gente está tendo Pelo menos Uma oportunidade De ir mais no fundo E aí quando a gente Te conhece A gente percebe O seu compromisso Com a arte O seu compromisso Diário Com a arte O seu compromisso Como você acabou de dizer Em estudar Aquilo que você faz Em se aprofundar Naquilo que você faz E eu me lembro Que nesse filme Que nos conhecemos Assim, de cara Você já me deu aulas Aulas Em dez dias E não só uma aula Sobre um jeito ou outro De uma atuação Mas de ser De estar presente Num set Sua concentração Sua disciplina E isso Eu acho que é uma coisa Até um convite Assim Que eu acho que Quando a gente admira alguém A gente precisa ficar Um pouco além Do que a gente admira Assim, vendo na tela Isso que você falou Conhecer Pesquisar Ouvir Eu tô aqui muito afim De te ouvir E só assim Antes de eu lhe pedir uma coisa Eu queria que você falasse Um pouco do cinema Porque a gente falou Desse filme E a sua carreira No cinema é brilhante E você tem filmes Magníficos Nessa história Estamos prestes A filmar outro Juntos Depois de tanto tempo Mas fala um pouquinho Dessa sua experiência No cinema também Que é tão bonita Essa sua caminhada É Tem uma coisa maluca Que eu acho que o cinema Ele propõe pra você Na vida, né Ele propõe Uma desconstrução E uma E uma ideia De você entender O diálogo O diálogo Que ele propõe Essa semana Ensaiando o nosso filme Eu tava falando Exatamente sobre isso Porque no cinema Às vezes Você não conta A história toda Você conta apenas Uma faceta Daquela história Um momento Um trecho Daquela história Eu talvez tenha sido Um cara Que fiquei muito conhecido Por participar Exatamente de recortes De histórias cinematográficas Sem muito protagonizar Muitos filmes Mas fazendo participações Assim Como eu posso dizer Memoráveis Porque as pessoas Relembram muito As minhas participações Nas coisas A ideia Que eu sempre tive Do cinema Pra mim É sempre aquele lugar De profunda concentração Porque primeiro Quando eu comecei A fazer cinema O cinema era caro Difícil Era em película E não tinha muito tempo Pra você Criar Ou pirar coisa Ou seja Você ensaiava E tinha três Ou quatro takes Para acertar Então isso exigia Muito uma concentração Depois que a gente Passou pro digital Com possibilidade De fazer mais takes Independente disso tudo Eu sempre primei Pelo melhor take Mas um take Com qualidade Com densidade Então a concentração Sempre me ajudou Muito pra isso Foi assim Que eu fui entendendo Que não interessa O tamanho do papel Que você vai fazer Num filme Mas interessa O comprometimento Que você tem Pra contar aquela história O cinema me deu Uma dimensão Agora eu acabei De rodar Por exemplo Luma Barreto Um dos meus primeiros Protagonistas Protagonista único E fui entendendo Por exemplo Uma trajetória Você começar Um filme e terminar Ela é muito parecida Também com Entrar no filme No meio Se você não teve A curiosidade De ler o filme inteiro Pra saber Onde você se encaixa Não adianta Você entrar Por mais que sua cena Seja incrível Achando que você Vai chegar ali Vai arrasar É muito importante No cinema A complexidade Do todo E aí Pra mim também Advenha a questão Do estudo E da técnica Pra você ser também Um ator E espectador De tudo que você faz Com uma possibilidade De compreender Se aquilo Que você está fazendo Também É uma coisa Que te toca Porque se não te tocar Possivelmente Não toca O outro Então o cinema Entra pra mim Nessa necessidade Poucos filmes Eu fiz Que eu tenha aceitado Apenas porque Eu queria aparecer No cinema Todos tinham Um significado Muito forte E todos tinham Um... Na verdade Ninguém me convida Pra fazer qualquer coisa Obviamente que eu tenho As comédias Que eu faço Que são comédias Mais tranquilas Mais... Quando eu falo tranquila Mas ela tem um comprometimento Também Mas eu acho O cinema é isso E é único Porque fez Botou na caixa Aquilo ali Vai durar Pra sempre Então é preciso Pra fazer cinema Essa doação E a sua A sua extensão Meu amor A sua extensão Como ator Porque Muita gente Te conhece O seu lado Incrível Da comédia De ator De comédia Eu posso dizer Comediante Mas acho Que antes de comediante Você é um grande ator E comediante Que também é uma maravilha Mas assim Eu fico muito Sempre muito encantada Com o seu tônus Com a sua musculatura De ator Porque eu acho que Vai da comédia Ao drama Assim E isso pra mim Ficou muito claro Na novela que você fez Porque quando você fez Aquela novela lá Com o Lázaro Geração Brasil Da Denise Era um personagem Que tava sempre pontuando Na comédia Mas tinha momentos Extremamente sérios E coloquiais E pressivos E você ia De um ponto pra outro Com uma maestria E uma Eu posso dizer simplicidade Mas é a simplicidade Dos grandes Sabe? Que pra mim É encantador É encantador É maravilhoso E eu tô super feliz Que a gente vai trabalhar Juntos de novo, gente Daqui a pouco a gente conta Tem filme coisa! O que você espera, meu amor Da nossa arte? Já que a gente tá falando De uma próxima coisa O que você espera Pra nós, artistas Pra tudo que tá sendo Tão importante Pra gente agora De colocar a nossa arte Pra fora Nesse momento caótico? Talvez a primeira coisa Que eu mais espere Agora Pra nós Seja uma possibilidade Da gente ser um pouco Mais verdadeiro Quando eu falo verdadeiro Eu não tô falando Pragmaticamente Sobre a verdade absoluta Das coisas, não Mas eu tô dizendo Por exemplo Da verdade valorada Que de fato Todo esse movimento negro Que tá acontecendo agora Abra de fato mesmo A cabeça pras pessoas Oportunarem E darem lugar Pra maestria Da qualidade Dos nossos artistas negros No teatro Na televisão No cinema Na música E a gente não tá falando De papéis de bandido Na Rocinha No mato Na favela, não A gente tá falando De doutores De produtores De médicos De engenheiros De cenógrafos De todos os âmbitos Que possam caber O mundo A gente é capaz De fazer qualquer papel A gente não quer A gente quer fugir Daquele lugar comum De interpretar O papel comum De como diz a blogueira Da conivência Que é os negros Serem mais violentos De não entenderem O passado Que o negro viveu De escravidão De um monte de coisa A gente Eu espero Além dessa coisa toda Que a gente se olhe De maneira mais Verdadeira No sentido De pensar Na generosidade Na percepção Da necessidade Da ajuda ao outro Quando a gente vê Os desmandos Que estão acontecendo No governo do país E a gente percebe Por exemplo A maneira como as pessoas Se comportam Diante de uma pandemia Egoistamente Saindo Falando Fazendo as coisas Completamente Não indicada Para a preservação Da sua vida E da vida do outro A gente começa a perceber Que se isso Não nos ajudar A ter um pouco mais De sutileza Na nossa maldade Porque a maldade Sempre há de existir Mas se a gente Não tiver sutileza Na maldade Não tiver vergonha De ser mal Se o mal Não incomodar A gente não tem mais jeito Então Eu espero realmente Quando a gente saia Desse lugar Que o mal Comece a nos incomodar Porque a bondade Ela passa Despercebível Mas o mal A gente Quando é maldade Por exemplo Mataram o negro Isso é um mal O mal fica aí Estão todo mundo Gritando Contra o que fizeram Mataram a criança A outra Deixou o menino No elevador Então assim Quando a gente Tomar consciência Desse mal E o mal Nos envergonhar Que a gente Não tiver coragem De prospectar De projetar o mal Aí sim A gente vai conseguir Pensar no bem Mas para isso É muito importante Que a gente se veja E se reconheça Dentro de casa Também concentrado Um pouco mais No outro Porque a gente vê Televisão Vê matéria É importantíssimo Que a gente Pensa nisso Sobre a dimensão Do mal E quando o mal Incomoda Isso está bom Porque se o mal Te incomodou Está na hora De a gente reverter E começar a pensar Na qualidade do bem Eu tenho pensado Muito nisso A gente tem que Se indignar com ele Mais do que eu espero É isso mesmo Que a gente Veja esse lugar ruim Que o mal Propaga E que ele tem Obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigado você Meu amor Eu te Meu lugar é de escuta Eu preciso ouvir Tenho muito que aprender Mas eu te digo Que hoje O que mais A espada Que eu posso levantar Diante de todas Essas loucuras Que estamos vivendo A espada do amor E você tem Uma das pessoas Na minha vida toda Nos meus 43 anos Tem uma pessoa Que me ajuda A levantar A espada do amor É você Luísca Te amo Te admiro Te reverencio Te reverencio Agradeço muito Você ter aceitado Esse convite De estar aqui Quero mandar um beijo Para a minha tia Lu Que eu amo tanto Que está aqui Nos comentários E é a pessoa Responsável Por trazer essa criatura Para o mundo Então precisamos Mandar beijos Para a tia Lu E dizer para a tia Lu Que eu estou morrendo De saudade Saudade de pisar Aí no teu quintal No teu terreiro De pegar uma manga Desse pé De tomar uma cachaça De dançar um negócio Até o chão De rir De falar de coisa séria E também De a gente falar besteira E de a gente Ressignificar a vida Com o nosso afeto Que a crença Que eu mais tenho hoje É no afeto Eu também Eu ainda acredito Eu separei um trecho De um poema Que eu tenho guardado Da época do teatro Eu ia te pedir agora Para você apresentar Algo que você queira Para mim E para todos nós E eu vou fazer Para você E para todos Que estão em casa Que é uma coisa Super simples Mas diz mais ou menos assim Meu coração parou Por um instante Como forma de desabafo Solitário Mas vivo Amei E amo O amor não é ridículo nunca E eu aprendo sempre com ele É isso aí Eu aprendo sempre com ele Aprendendo com você Você me ensinando Você me ensina muito também Manu De verdade Muito obrigado Pela sua generosidade Pelo trato Com seus amigos Pelo carinho Pela consideração Pelo respeito ao próximo Por sua generosidade Como artista Como cantora Pela filha maravilhosa Que você é Pela proximidade Que você tem com o bem Pela sua completa E total Ressignificação Do sentido Da palavra amizade E por seu Total E irrestrito A protesto Contra o mal Que você faz Todos os dias Você é uma Daquelas Que protestam Contra o mal Muito obrigado Por tudo Que você me dá E me devolve Eu tô morrendo De saudade Eu também Olha aqui Jacuípe E hoje tem um Gente Olha só Que saudade De botar o pé Nessa terra Meu Deus É isso aí Só pra acabar Um axé Pra todos vocês Que estão aí Axé Axé Gente O altar de Luiz Uau Axé Continue bem aí Vai falar com seus amigos Eu vou te acompanhar aqui Te amo Te amo amor Muito obrigada Que lindo Axé Axé Te amo É Minha gente Olha só Que beleza A palavra e a força De Luiz Miranda Tivemos nessa noite Assim como De Claudinha Dolga Silva Que noite linda Eu sabia que seria Chamei amigos iluminados Que eu amo Que tem uma Admiração Profunda Que me inspiram Muito 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 E se tem algo Que a gente está precisando Nessa nossa caminhada Onde a gente está tendo que olhar Para tantas coisas Né gente A gente está precisando olhar É buscar aqueles Que nos inspiram Luiz falou Tantas coisas bonitas E eu fico aqui sentada Ouvindo Porque eu preciso escutar Preciso aprender E a gente precisa escolher Quem a gente quer escutar E Admirar E se inspirar É um momento Muito importante Para a gente abrir A nossa Intelectualidade A gente abrir A nossa curiosidade De ouvir pessoas De ler De pesquisar De saber o profundo Das coisas E Essa noite Para mim Era muito interessante isso Ouvir Os meus amigos E eu já vou partir Já vou direto Partir para chamar Mais uma convidada Nossa gente Uma hora e 15 de live Mas vai poder ter mais tempo Eu posso Aqui no Instagram Uma mulher Linda Lindíssima Doce Uma artista Potente Absoluta Uma voz Vocês vão ouvir Essa moça cantar agora Gente Vocês não tem ideia O que é a voz Dessa pessoa E uma fêmea Potente Absoluta Eu quero chamar Alma Thomas Aqui Para o nosso bate-papo Canção Almíssima Que lindo Tudo bem Tudo bem Meu amor Olha como eu estou Choro Me emociono Todo dia Eu conheço Esse negócio Eu sou uma Alma Eu sou canceriana Eu sou canceriana Então aquele negócio Ver os amigos É uma loucura Gente A Alma É uma amiga Recente Minha amiga Há pouco tempo Eu a conheci Através do meu namorado Vem cá Fernando Vem cá Meu amor Vamos botar o Fernando Nessa roda Aqui agora Bota 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 A Alma é muito amiga Do Fer Alminha Que saudade Que saudade Alma Tudo bem Eu a conheci Há pouco tempo E fiquei não só encantada Pela pessoa linda E maravilhosa Que ela é Como artista Incrível Me conta como você está Alma Me conta como está Essa quarentena Para você Para todos nós Aqui Estou muito louco Este ano Para mim Foi muito Tudo Novo Sem problema Foi tudo muito novo Porque eu iniciei o ano Já indo para São Paulo Para dois meses Longe da família Para entrar Num programa de TV Competição Musical Que eu não sabia Quanto tempo ia durar Aí no final Você venceu Não é isso? Eu venci Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei A gente ainda Não acredita Foi muito surreal Não Porque a gente faz Essas coisas Assim Para ganhar visibilidade Eu já fiz a voz Oito anos atrás E foi até a semifinal E a mesma coisa É vitrine A gente aproveita E é isso Você não Entra nessas coisas Para ganhar Porque não é bem isso Isso é mais para a televisão Para fechar a história Que está passando ali No TV Mas para nós Que estão competindo Em teoria A gente está lá Porque a gente quer mostrar Nosso trabalho Um monte de músico ralador No Brasil inteiro Então ninguém sabe O que vai acontecer Então fiquei Foi ficando Foi ficando Chegou o fim Voltei para o Rio E iniciou a quarentena Então Fiquei 60 dias Longe dos meus filhos E aí eu cheguei em casa Com saudade louca E me falaram Não, você pode ficar em casa A gente vai Encerrar a temporada Por lá E vamos fazer o final Na internet E você vai Conversar com a gente Via Skype E foi indo Fui muito louco Então eu assisti Durante o início Da quarentena Todos aqueles Dois meses Que eu estava longe Foi muito emocionante Foi bom Porque eu podia Sentar no sofá Com meus filhos Ficar rindo Ficar chorando Ficar, né Então eu estou ainda Num vórtex Emocional De um Bem paradoxical Porque eu estou Muito perto Dos meus amigos Através da internet Pública De conversão Tanto Mais que antes A gente Tô na dúvida Se a internet Está um pouco lenta Se a Eu vou trocar Para outro celular Fica aí Eu vou ficar aqui E a gente vai usar O celular Enquanto você troca Eu vou falando Gente Não sei se vocês perceberam Até porque ela fala português Muitíssimo Bem, né Isso para quem não conhece Eu acredito que É muita gente aí Que conhece a Alma Thomas Essa grande cantora Alma é americana Mas ela já mora no Brasil Há quanto tempo Você mora no Brasil, Alma? Já? 16 anos Se você quiser Que trocar E entrar de novo No outro celular Eu posso te chamar De novo lá Eu consegui É conseguir E ela já mora 16 anos Aqui no Brasil E faz esse trabalho musical Maravilhoso Ela canta Que é uma loucura Alma tem uma história De atriz também Que eu sei E no palco É uma potência Absurda Tem dois filhos lindos E está há 16 anos No Brasil E artistas Família toda artista É, o Pedro Olha o Pedro aí O Pedro ainda recebeu O céu Oi Oi Pedro Um dos maiores pianistas No Brasil Só tem artista na família Tantora Pedro Pianista Os filhos É o nosso novo modalidade A tecnologia bombando Mas agora Desculpa Antes de pedir Para você cantar Porque assim A galera já está louca Que ansiosa Para você cantar Eu queria só te dizer Uma coisa Assim Como eu falei A gente se conhece Há pouco Tempo relativamente Te conheci através do feio Mas uma das coisas Que mais me encantou Em te ver no palco Sua voz Absolutamente Sua voz é absurda Mas a sua potência feminina Eu sou uma mulher Que eu sou muito apaixonada Pelas mulheres Sabe? Eu também Eu também E você é uma mulher Tão maravilhosa e linda No palco E sua potência As escolhas musicais Que você faz E parece que você escolhe Cantar mulheres potentes também Pelo menos nos shows Que eu vi E aí acho que isso Se une à sua potência E é uma beleza Esplêndida isso Então eu queria dizer aqui Para as pessoas Que estão nos assistindo Quanto que eu te admiro Nesse lugar Que para mim É muito importante Obrigada Travou para você Ou para a gente? Escreve aqui A gente está travado Ou a alma? É difícil para eu ver Para nós Mas você está ótima Será que é Chegar mais perto Do wi-fi? A alma travou A alma travou O que for melhor Para você De colocar o telefone A gente acompanha A gente fica daqui Deixando a gente vendo Eu vou sair Eu vou voltar Precisa Ok Tá bom Eu vou Vou tentar aqui Pode ser Você está onde? Meu wi-fi Se você quiser Se você quiser Parar um pouquinho E aí Você dando uma olhada Aí Como fica a sua internet Eu te chamo já já Você quer? Se você preferir Pode ser, né? Eu acho que eu vou fazer isso Então Vou deixar Porque, pessoal Né, meu amor? A gente precisa ouvir a alma cantar Gente Nessa noite Canta literalmente com a alma Depois de tudo De tudo isso Que está acontecendo Nessa noite A gente fechar Com a alma cantando É absolutamente necessário Então, gente Antes da alma Eu vou cantar um pouquinho Para vocês Vocês querem? Vamos cantar? Porque daqui a pouco Vem ela aí Ela e o Pedro E Vocês estão curtindo? Vocês estão se divertindo? Para mim é muito importante Porque no fundo Isso tudo É para a gente trocar E vocês sentirem A energia que eu sinto Que eu quero canalizar Para vocês E para os meus amigos Estamos num momento duro, né, gente? O que nos resta é isso É a gente propagar afeto E sintonizar Numa energia boa Alma Thomas! Cheguei! Vamos ver se agora rolou Não vou nem me dar chance Eu vou chamar a Alma Porque eu estou louca Para ver ela cantar Almíssima Será que agora a gente consegue? Que a internet está melhor? Estou te chamando de novo Ai, tomada Conseguimos Conseguimos Alma Deixa eu ouvir cantar E ouvir o Pedro Queremos ouvir vocês Está certo A gente vai Foi muito lindo Escutar o Luiz falando Porque nosso último disco Foi inspirado Pelos quadros De uma grande amiga minha Artista Plástica Mas também Pelos escritos Pelos livros E textos Da Lima Barreto Então É uma super conexão Muito louca Todas as músicas Têm uma citação Do Lima Barreto Inclusive Eu achei o documento Onde eu escrevi As letras originais Todos Têm uma citação Da Lima Barreto E aí A letra que me Escreveu Não sei se o Luiz sabe disso Luiz sabe? Eu acho que não Eu não tinha conectado Ele está ouvindo Ele está ouvindo a gente Muito louco Então essa música Se chama Gossa Bambu E é do nosso quarto disco Que está no Spotify E tem essa conexão E fala sobre amor Uau Me diga Conseguiu Se ver Não brinca Pra depois Correr Foi nada Só sentiu Doer O vazio Entre nós Não deixar Pra depois Se amor Está entre nós Não deixar Pra depois Conseguiu Te vencer Como 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 E cada passo Solto Deixo você No poço Vem comigo Deixo um pouco Com amor Para nós Nosso amor Nesse mar Ela vai Nós esperar Nosso barco Em alto mar Ela vai Ela vai Nos esperar Amor 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 Se você Confia em mim Vamos Construir Revelando Nossa Verdade Esse mar Que vai Vem Pra nós Permissivo Mas Nunca tem Depois A tensão Que está Em volta Ela vai Dissipar O amor Que restou É aonde Que estou Esse amor Que restou Nosso barco Em alto Uma Mais Vem Vem Rápoles Vem Música Música Obrigada Oh my God Muito obrigada Alma Thomas Foi um prazer Que beleza Eu não sabia que ele interpretou Lima Barreto E tenha sido um fio condutor Como carioca Falando desse Protagonismo Eu como uma negra americana Morando no Rio Com o branco brasileiro Assim, as nossas escolhas Como a gente coloca na vida Com todo mundo aqui Com todas as camadas da sociedade Aqui no Rio Então eu lembro quando eu comecei a ler os textos do Lima Cara, eu ria Eu chorava Cara, quem é essa cara? Como assim? Você não sabe quem é essa cara? Como assim? Sabe? Porque é uma coisa É um tesouro Que fica lá escondido No meio de tantas histórias E tantas vidas Tantos escritores Aí quando eu teve esse trabalho Que foi um trabalho Meio que um pedido especial Da minha amiga Que ia fazer uma exposição Eu estava buscando inspirações Porque ela queria uma coisa Com o cheiro da cidade Ela queria uma coisa Com ritmos brasileiros Ela queria Mas ela queria que eu cantasse Que eu escrevisse Que ela conhecia meus outros trabalhos Então eu fui buscando essa identidade E realmente eu me inspiro E me identifico muito com ela Muito mesmo Que sincronicidade Eu acredito tanto nessas coisas Né, Nassim Que a gente não faz o roteiro A gente não pensa numa coisa De repente as coisas são sincrônicas Né, de repente Estamos no tempo disso, né Alma? De abrir as nossas anteninhas Né, Alma? Exatamente Vai cantando as peças Exatamente Pois é E você sabe também Que eu estava falando hoje com o Fê Sobre isso Eu tenho visto a live de vocês Vi algumas lindas Maravilhosas Obrigada Maravilhosas E eu fui a Acho que dois shows seus E assim E vi muitos pela internet Por vídeos do Fernando Sempre você cantando em inglês E é maravilhoso É a sua língua As cantoras que você escolhe É uma loucura Mas eu vi uma você cantando português Me tocou Absolutamente E eu falei Fernando, eu nunca tinha ouvido a Alma Cantar em português Porque eu acredito muito No cantor Que tem uma voz poderosa Como a sua Que é virtuoso Como você é Isso Mas que tem absolutamente A consciência De tudo que está falando Que é algo que vem também Do ator Da atriz De quem vai na poesia Essa conexão é importante Claro E o jeito que você Mastigava as poesias Nacionais Nossas Com toda a sua história Que é americana Mas hoje também é brasileira Porque eu acho que chega uma hora Que a gente também Pega um pouco da nacionalidade Para a gente É uma soroja Porque a gente fala isso muito Já estou aqui Quase metade da minha vida Minha vida adulta Inteira foi no Brasil Fora de ser casada Ser mulher Ser mãe De dois brasileirinhos E a vida inteira deles aqui Então Cada fase Vai meio que descascando Coisas que a gente achava Abrindo os portais E falando Ah, nossa A gente tem isso em comum E música Ela tem essa coisa Meio que Não existe Uma língua específica Para a música Ela tudo vai começando Assim A virar uma coisa só E Eu acho que A minha conexão Com música brasileira E aí Esse foi Nosso último disco Esse quarto disco Autoral Foi totalmente em português E eu que escrevi As letras Então Isso foi Uma outra Transformação Que é parte De uma nova fase E tudo Tem um pedacinho De cada esquina Cada show Cada amigo Cada conversa Na madruga É muito louco isso Como a gente constrói Às vezes Sem uma intenção fixa Necessariamente Só estar aberta Maravilhoso Eu queria só aproveitar Aqui Colocar Uma Que a gente está fazendo Essa live hoje Também Em prol de duas instituições Para a gente ajudar Que é um momento Tão importante Da solidariedade E eu coloquei A primeira instituição Que é a A IBCM Que é a instituição Que cuida de crianças Com HIV Crianças de 2 a 5 anos E é uma instituição Super séria Pedir para o pessoal ajudar E eu queria agora Colocar a segunda instituição Para a gente No finalzinho Do nosso papo Ninguém esquecer também Do hospital Martagão Gesteira Que é um hospital Que faz um trabalho Super bonito em Salvador Para crianças com câncer E eu queria lembrar Para o pessoal Que Toda forma de doar Gente Está na minha bio Então fica Super fácil Você ir lá Porque aqui Eu estou colocando Só o nome Para a gente lembrar Mas lá tem o link Você entra certinho E vai Alva Você me emociona Pedro Você é demais Eu quero que esse negócio Acabe logo Para a gente poder Ir para os shows Dos amigos Para a gente voltar Para os shows Para poder sair Nossa 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 Imagina Que saudade Que saudade Que a gente está De tudo Mas eu queria hoje Terminar aqui O nosso bate-papo Com vocês Eu vou estar junto Com vocês Vamos finalizar juntos Quero que vocês cantem Estamos juntos Estamos em casa Está todo mundo em casa É essencialmente Bem A gente A gente decidiu Fazer essa música Como a nossa saída Porque para mim Pessoalmente Significa muito Meu pai Nasceu em 1947 Então A adolescência dele A vida adulta Jovem Foi durante A época De direitos civis Nos Estados Unidos Eles eram Negros De pele Muito escura De uma família Desabastecida Bem produto Da sociedade Das estruturas Que a gente tem Então essa é uma música Que eu canto E eu penso Na nossa Constituição Na nossa história Na nossa cultura Que é uma coisa Só Acaba sendo Eu acho Toda pessoa Que a gente encontra No nosso caminho Vira parte Da nossa cultura Pessoal E essa música Diz muito para mim É uma música Conhecida na voz Do Marvin Gaye Chama What's Going On Wow Wow Mother Mother There's far too many Of you Crying Brother 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 There's far too many Of you Dying You know We got to Find a way To bring Some love And here today Yeah Father Father We don't need To rest You see Your war Is not the end For you For only love Can conquer Yeah You know We got to Find a way To bring Some love And here today Yeah Pick it Sides And pick it Lies To punish me With brutality Talk to me Talk to me So you can see What's going on 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 Amém. 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 É com essa potência que é a Alma Thomas, acompanhada do Pedro, que eu vou dizer boa noite pra vocês, gente. Obrigada por ouvir. Alma, Pedro, tenha uma semana iluminada. Vocês também. Mesmo iluminados, que a gente consiga superar todo esse momento estranho que estamos vivendo. E toda essa parte que a gente sempre viveu e a gente só tá tendo lente de aumento, né? Pra gente olhar com mais apuro. E tomara que olhemos. Toda aqui, escutando, aprendendo e querendo estar perto de vocês com amor. Muito amor. Pedro, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Maria. E eu espero que a gente possa se encontrar em breve, né? Que a gente possa estar na mesma casa. Tomando um louco perto. Mesmo esquina. Não fique só essa coisa internáutica, né? Isso. Mas eu já quero sair junto. Não quero que você saia e eu fique, não. A gente vai sair junto. A gente vai dizer bye junto, tá? Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Todos esses amigos lindos e potentes. Eu vou salvar a live pra quem quiser. Vai estar aqui. Talvez até os probleminhas de internet. Quando a gente salva, não tem problema nenhum. E você pode voltar e assistir todos de novo, sem ser difícil. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.